Vamos lá! Tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso, tá no meu paraíso Tá no amor que se deseja Tá no cheiro da flor Estampado na cara A força do amor, a beleza da cor Já funciona e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim O meu amor é só seu Seu amor é só meu O nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim E assim é a nossa despedida Obrigado a todos por virem Não se esqueça a próxima sexta-feira A durar novamente aqui na hora de clube de dança O meu amor é só meu Ah, beijinhos para o Chiburgo! Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da flor Enche o palo na cara Tá na beleza doando Na beleza da cor Tá no seu e não parar Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nossa amor é assim Esse mesmo Eu só sei te querer Mas eu sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Teu amor é só meu Nossa amor é assim Eu só sei te querer Mas eu sei que você Só tem olhos pra mim Olha aí Olha aí Gaçando, gaçando Eu só sei te querer Eu só sei te querer E eu só sei que você Só tem olhos pra mim O meu amor é só seu Seu amor é só meu Nossa amor é assim Eu só sei que você Eu só sei te querer Também sei que você O que, o que, o que Só tem olhos pra mim Eu só sei te querer Eu só sei te querer Muito obrigado